E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal da lista clássica de jogos do San Andreas Anniversary feito pela Rockstar Vou escolher uma cor pra esse aviãozinho aqui, eu quero uma cor assim, ó, demorou Vamos voar de Kuban 800 pessoal, essa listinha clássica que a Rockstar fez para comemorar o aniversário do San Andreas Deixa eu mandar um salve pro Luke MST, pro Lucas PG, para o Matheus PRM, para o Rodrigo CRF e para o Matheus Devas Muito obrigado pela participação de todos vocês meus jovens, estamos prontos para esta corrida E é mais uma pista aí pra lembrar, tem uma descrição mais ou menos da conversa eu acredito Então é pra voar abaixo do radar, enfim, deve ser uma corrida de voo baixo, né? Eu estou largando na frente, se eu estiver largando na frente eu tenho uma vantagem cabulosa em cima da galera, hein? Ela é bem na frente, né? Porque tem um brother que já tá aqui do lado, ó Então, o que que é isso? Caraca, o meu avião começou afundando, ai, ai! Nossa senhora, velho, eu aniquilei o Luke MST por causa que... Ah, os aviões deles são mais rápidos, velho, que merda, não sabia que o avião era mais rápido que esse Que noob! Que noob! Caraca, viu, mano, ferrou, como é? O pessoal tem esquema, acho que quanto mais baixo a gente voar melhor, né, se pá? Vamos tentar aqui, ó Nossa, velho, da hora, eu gosto desses teco-teco aqui, louco Olha, mano, o cara foi de ponta cabeça aqui, olha que loucura, velho Caraca, mas eu escolhi o avião é rápido, mano Sabia que o Cuban era mais lento, não, me ferrei Não vou conseguir acupar os caras, não, vamos tentar derrubar eles, então Ih, me ferrei, tentei ferrar os caras, me ferrei Olha o Luke MST, que mancada, ele bateu em mim, moleque Não tem culpa não, rapaz, tem que ficar ligeiro aí Regou o avião em cima de mim, eu explodi ele Pior que ele ficou muito atrás agora, né? Mas beleza, vamos lá Estamos caprichando aqui no voo, olha só, mano, a galera fazendo várias graças com o avião, caraca Puta, e a pista muito bem montada A Rockstar montou um percurso, uns percursos, aliás, sensacionais pra esse mapinha São todos muito simples, obviamente, nada com mods Mas todos os percursos são realmente muito bons Como sempre, vou avisar em todos os vídeos, vou avisar mais nesse A lista, esse mapa aqui não vai estar na descrição Ele vai estar na sua lista de jogos aí, beleza, velho? Vai só entrar na lista de criados pela Rockstar Que você vai ver esse serviço Eita, porra, a galera bateu, velho Demorou Caprichar aqui na curva Porra, esse Cuba é muito lentão, mano Caraca, viu, velho? Eu sou todo... Olha a cabeça virando, né? Pra pilotar a avião Isso é muito bizarro, mano Demorou Vamos ver quanto tempo falta aqui pra terminar a corrida São 29 checkpoints É uma corrida consideravelmente curta Mas por ser de aviões e tal, né? Diferenciada Eita Quanto mais baixo, acho que eu voar melhor, né? É, sabe o que falta no GTA? Um medidor de velocidade, né, mano? Pra gente saber, tipo assim O que a gente faz que a gente ganha mais velocidade e tal Só de olho é muito difícil, né? Cara, a corrida é bonita, é da hora É aquela típica corrida pra você dar uma relaxada Curtir a paisagem Olha só, que beleza Ó, mano, a galera bateu Eita, porra O Matheus me ajudou batendo no Rodrigo O Rodrigo me ajudou batendo no Matheus Sei que eu tô em segundão agora, rapaz Demorudos Vamos então caprichar aqui, ó Tem que dar mais essa... Eita, porra Aqui a curva é fechada, hein, mano Deixa eu ver se eu consigo Acho que eu vou bater, hein Caraca, velho Consegui Beleza Porra, é que eu escolhi um avião bem lento, né? Pra fazer o bagulho Mas estamos indo bem, estamos indo bem Estamos segurando aí a segunda colocação Não quebrei meu avião Vamos tentar voar bem baixo aqui Pra ficar mais emocionante Olha só, rapaz Beleza Vamos caprichar Ele vai tentar bater em mim Filha da mãe Sai, desgrama Meu avião é mais resistente que o dos caras Essa é a parte boa, né? Eles tentam me trollar Eles se ferram Beleza Vamos já caprichar aqui Consegui fazer a curva com perfeição, jovens Só bati na quininha ali Mas eu consegui encurtar muito o meu caminho Ah, o Rodrigo foi embora, ó Caraca, mano Os caras pilotam aqui só Ó, porra Eita, porra Meu motor da direita tá falhando, velho Tá saindo fumaça, não tá não? Se ele parar, ferrou Vamos aqui, ó Caprichar na descida Beleza Agora aqui, ó Tranquilão Opa Beleza Tem que ser debaixo da ponte agora Ai Caraca Beleza Caprichamos mais uma curva aqui O Rodrigo tá desviando muito bem da gente, velho Caraca Ele foi por debaixo da ponte Olha que mala, rapaz Vamos lá Abaixei aqui Deu uma guinada pra frente Pra ver se a gente consegue dar uma arrancada de velocidade aí Olha, mano Os caras tirando onda de avião, moleque Que louco, velho Isso é muito louco Eu acho que faria, né, moleque Outro nível Outro nível De pilotos, rapaz Mas vamos lá Um capricho a gente vai conseguir chegar onde a gente quer aqui, rapaz Olha ele voando de ponta cabeça Mas vou voar também Vamos lá Vamos tentar Ah, não, não, não Meu avião não aguenta Ah, meu avião não aguenta Mas bom, tava muito sem graça essa corrida, né Eu falei, não, vamos dar uma animada Fui pra sexta agora Agora já era Não vou alcançar nada Ah, eu não sabia que meu avião não aguentava Eu tentei zoar, velho Ah, eu quero jogar essa corrida de novo com outro avião Caraca Apenas que repetir ela fica muito difícil Por ser o meio da playlist, né Mas, na porra A pista é muito boa também Recomendo vocês fazerem essa lista Ela dá bastante RP Dá bastante dinheiro E é diferente, né, velho Eu acho que tudo que é diferente aqui no GTA Tá valendo Pra sempre inovar a nossa jogatina e tal Galera, mano Alguém passou a chamar uma fina ali de mim, velho Ah, duas voltas, parceiro E eu com esse avião lento da porra aqui, velho Tu tá me tirando Tu tá me tirando Que eu tô com esse avião lento É bom, é bom que a corrida vai valer pra caramba, né Mas eu escolhi mal o avião Sério, dava pra ter escolhido um avião muito melhor Que é o outro, né Tem a opção o Cuba e o outro Era só escolher o outro Mas eu olhei o Cuba e falei Porra, dois motores, né Deve ser muito mais rápido Pof Severo engano, né Vamos lá, então Caprichar aqui em mais uma voltinha da pista Só curtir a paisagem A musiquinha Olha o Rodrigo aqui Caraca, velho Tô tentando Tô tentando ir pra cima dele com o avião, mano Só pra ser divertido A gente tem arma nessa pista? Não, mas podia ser, né Ia ser bem legal Rodrigo tirando onda, moleque Só voando ali de ponta cabeça, rapaz Então vai, vamos lá Tamo aí colando no pessoal Olha só, mano A galera atirando uma esquina na caixa Eita porra, velho A sombra ali me assustou, mano Caraca Eu não consigo ganhar velocidade com esse avião lento da porra aqui, velho Eu seguro no R2 até o talo Será que eu seguro ao analógico esquerdo melhor? Não Ele abre o trem de pouso Aí terminou de fuder, né Podia terminar debaixo de um túnel, né Ia ser maneiro Tipo, você faz toda a corrida e no final você tem que pousar o avião Ia ser muito louco Aí que é teste de habilidade, rapaz Beleza Por baixo aqui Cara, essa corrida aqui é maneira Dá até pra jogar numa câmera cinematográfica Ah, não Ele não pega cinematográfica aqui, né Se você aperta o bolinho Ele foca no checkpoint, né Mas ia ser legal, mano Porque a pista é tranquilona Dá pra curtir uns grafiquinhos bonitos aí Deixa eu ver se eu consigo mudar a câmera pra colocar lá Oh, a câmera mais pertinha fica legal também, né Mas eu preciso ter uma visão um pouquinho melhor Então eu prefiro essa de longe mesmo Olha só Só pra gente curtir um pouquinho a paisagem aí De Los Santos Que beleza, hein, jovens Esse lugar que a gente conhece mais Que é a nossa própria rua, né Quem conhece mais aí San Andres do que a própria rua? Eu conheço muito mais Se você montar onde é que tem uma loja de roupa no meu bairro Eu não sei Mas se você montar onde tem uma loja de roupa em San Andres Eu sei Em Los Santos, né Sem dúvida Não tenho dúvida Eu sei Ó, o Rodrigo se matou, mano Vamos caprichar aqui na curva Caraca Que escolha a bosta de avião Não peguem o Cuban Ele é muito cocô Mas tudo bem Vamos lá Pegamos mais um checkpointzinho maroto Estamos aqui agora tirando Vamos tirar uma fina da galera na estrada aqui Só pros caras passarem perto Imagina se tá passando de carro ali Passar um avião assim, ó De você, ó Eita, porra Eu ia ficar com medo, rapaz Beleza Agora vamos aqui caprichar na curva Boa, garoto Boa, garoto Tá tudo muito lindo Tudo muito maravilhoso, jovens Agora eu vou dar aquela guinadinha pra baixo To play Capricha Vamos aqui em cima da hora Fazer uma subidinha Passar pelo poste Porra, mano Da hora o mapa Curtir Curtir Esse mapa é a vibe, moleque A vibe do 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 Beleza Estamos quase terminando Faltam apenas Cinco checkpoints Espero que vocês tenham gostado desse mapa Se sim, não é a questão de avaliar o vídeo Como eu já falei Vou falar de novo O mapa, o link não tá na descrição Esse mapa que já está no jogo de vocês Beleza É a lista de jogos Da Rockstar Pessoal Foi aqui que eu tentei ficar de ponta cabeça Depois deu ruim, né Vamos tentar de novo Vai, dane-se Ah, mano Que cavião bosta Oh, que avião lixo, velho Não dá pra zoar nada Esse avião é só pra ficar voando mesmo Tá ligado Ah, o outro é mó legalzinho É mó divertido Eu devia saber que esse cuban é cocô Mas tudo bem Pessoal, já começou a terminar a pista Eu estou alguns segundos aí atrás deles Mas nada que vá me atrapalhar 10 segundos apenas do terceiro colocado Vamos ver, hein Se vai dar direitinho É, já era Já tá ali o fim, já Beleza, então Já começou a contagem do NC Nada que nos preocupe nessa pista Porque é só jogar pra cá, ó E Inclinar Voei Posicionei E Finalizei mais uma pista, pessoal Vamos lá dar uma olhada no pagamento Ver se valeu a pena Provavelmente deve ser 10 mil de RP Aposto eu, né Vamos dar uma conferida apenas E 10 mil de RP 31 mil dólares de dinheiro Pro Matheus PRM Que ganhou essa pista Então, tá vendo? Vale a pena Jogue aí a listinha Tá aí na descrição Pessoal, muito obrigado por mais esse vídeo Um abraço do Pati E até a próxima E valeu Um abraço do Pati Um abraço do Pati Um abraço do Pati Um abraço do Pati